O passageiro ira que nebe composto, o estudante sente preocupado que o governo estende a estado de emergência, mas que se enfrenta a hamlaha, também a beleza e a beleza. O razão, o governo, na croma, no sucesso, nebe durante, nele, passageiro, sira, se ela tula ou na passageiro, mas bebe sobre ele, tudo é de essa necessidade básica, o nebe precisa. O idane passageiro, se o governo, ato facilita o rua refere, no nele, le tula, sira, fila, ba, o ecuci. O passageiro, seira, se o situação está de emergência, nas KIRAAM, precisa fila, ba, i de idane o município, o bermutu com a família, tambalai, a onça, a sede, poça, sapi, inclusão selo, jos. Seira, se o que se vai, do valued, vai para a família, de idane, a fila, do não, quando o governo emergência, é a sua família, mas a Nós somos estudantes, nós somos estudantes, O governo tem a prolongação do estado de emergência no mês de novembro. O governo tem a prolongação do estado do estado de emergência em dia. e para que eu seja a gente que está me preocupada. A preocupação é que a gente está aqui no Cusciwan e a gente está aqui no estado de emergência... A gente está aqui no dia 26 de maio. A gente está aqui no Cusciwan e a gente está aqui no Cusciwan e a gente está aqui no Cusciwan. A minha preocupação é que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. E aí